Fala pessoal, com muita alegria eu venho anunciar para vocês que retornou a Buster, isca da Lizard Fish, acabamento muito bom, vocês vão gostar demais, se você ainda não conhece, vai conhecer essa isca agora. A Buster é uma isca que vende muito bem, é um esticão muito bom, funciona muito bem, tanto para roubá-los quanto para o Pato Punares, muito bem também para as traíras, seis cores disponíveis e é uma isca muito top. Vamos aqui na bancada, eu vou mostrar para vocês os detalhes e as cores dessa isca. Olha só, são seis cores disponíveis, tá pessoal? Seis cores disponíveis, cores bem legais e algumas inclusive bem diferentes aí, fazendo uma diferença bem legal aí no mercado, tá? Essa é a Buster, tá pessoal? Isca Buster da Lizard Fish, ela tem 9 centímetros, se você preferir 9 milímetros e pesa 13,5 gramas. É um peso muito bom para você arremessar, a isca vai bem longe, tá? Uma isca muito, muito, muito bacana. Essa primeira cor que está mostrando aí, ó, costas marrom, né? Eu vou mostrar um detalhe, é o código 015, é a Red Red Gold. Eu vou pegar ela na mão aqui para vocês verem o detalhe, ó. Olha só o acabamento dessa isca, que bacana. Então vamos lá, ó. Barriga, prata fosco. Do prata, ela vai partindo aí no degradê e passa a ficar escamado, né? Ela vai partindo para o amarelinho, depois vai indo para o dourado, né? E do dourado ela vai para o conhaque claro, tá? O marronzinho conhaque claro. O acabamento dessa isca é fantástico, pessoal. Tá? A linha toda nova da Lizard está sensacional. Buster, olha só. Vou girar ela aqui para vocês verem, olha só. Ó, espetacular, né? Vamos para a próxima cor aí, pessoal? Essa aí é o código 214. Código 214. É a Boni, né? A famosa branco osso, né? Uma isca que vende muito bem, uma cor que funciona muito bem. Vamos lá mostrar um detalhe. Ele é um branco, branco osso, tá? Inteira, né? Inteira branco osso. E ela tem um Q de transparência, tá? É um branco um pouco transparente. Lembrando que todas elas têm Ratlin, tá, pessoal? Todas elas têm Ratlin. Um Ratlin fraco, não é um Ratlin pesado, tá? É um Ratlin fraco, mas todas elas têm Ratlin, tá? Então, branco osso. Vamos para a próxima cor? A famosa Fire Tiger. Fire Tiger, código 340, tá, pessoal? Esse é um Fire Tiger brilhante, tradicional, tá? Vou mostrar para vocês. Barriquinha laranja, passa para o amarelo. Aí você tem o Fire Tiger verde e finaliza aí num verde um pouquinho mais escuro, tá? Muito bem acabada, mas top demais. Tá aí uma cor nova que eu gostei demais, né? Tanto essa quanto a última que eu vou mostrar, código 365, é a Clear Pink. Essa aí que eu achei legal, ela é bem transparente, né? Ela tem a barriga laranja, a lateral é um transparente mesmo e finaliza nas costas com um branco prateado, né? É muito legal, pessoal. Essa cor eu achei diferente, muito bacana e já usei essa cor, funciona muito bem, tá? Muito bacana. Vou virar aqui para vocês verem, ó. Tá? Muito, muito bacana mesmo. Próxima cor, tradicional, branca cabeça vermelha, código 002, é a Red Red. Então, é branca cabeça vermelha, tá, pessoal? Não tem segredo, tradicional, todo mundo conhece. Branca cabeça vermelha. Eu vou virar ela direto aqui para vocês, porque não tem segredo nenhum. Ela é toda branca, cabeça vermelha, tá? Não tem segredo nenhum, nenhum, nenhum. Certo? E aí, por último, uma outra cor que eu achei bem legal, bem legal mesmo. Também tem um Q de transparência, é a cor IU, código 271. Código 271. Isso aqui vale a pena também mostrar um pouco mais de detalhe. Ela tem um sistema de transparência, né? Barriga totalmente transparente. Inclusive, mostra as esferas que eu falei para vocês aqui do Ratlin, tá? E ela vem do transparente, não degrade, chega aí no IU, né? Que é aquele marronzinho bem clarinho, transparente. Finaliza nas costas com marrom escamado um pouco mais escuro, mas ela tem toda a transparência da isca. Isso é uma cor que funciona muito bem, tá, pessoal? Principalmente para águas mais claras. Funciona mesmo. E o detalhe, né? É muito bem acabada, né? Muito bem acabada. Pessoal, seis cores disponíveis. Essa é a Buster da Lizard Fish. Vale a pena. É um esticão, tá, pessoal? Esticão mesmo. Você consegue zarar muito bem com ela, trabalhar muito bem no stick. Vale muito a pena. Tem um vídeo pescando com ela aqui no canal. Vou deixar o link aí para vocês olharem o vídeo também pescando. Vale muito a pena. Ela tinha esgotado no mercado. Você viu, né? A qualidade do acabamento da isca. Ela nada muito bem. Funciona muito bem. Tinha esgotado no mercado. E chegou toda a reposição para vocês. Então, não poderia deixar esse recado aqui para vocês. Isca Buster da Lizard Fish disponível de novo. Clica no link. Eu vou deixar o link dessa isca tanto na descrição do vídeo, quanto também no primeiro dos comentários, né? Vou deixar ela fixada. Clica, vai lá no Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador. Dá uma olhada. Se você quiser, você também pode adquirir. Vale muito a pena. Funciona muito bem para atraíras. Funciona muito bem para roubá-los. E funciona muito bem aí também para os Tucunares. Muito boa mesmo. Certo, pessoal? Valeu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Se inscreve no canal, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho